Você luta de verdade Round 1 Fight Morra! Vem aqui Yeah K.O. Round 2 Fight Yeah 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 K.O. Round 3 Round 3 Yeah 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 K.O. Round 4 F.O. Day Yeah 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 Tchau. Tchau, tchau. Deixa eu te testar pra ver se você luta de verdade. Tchau. 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 Pra eu ver se você luta de verdade. 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 Pra eu ver se você luta. Pra eu ver se você luta de verdade. Pra eu ver se você luta de verdade.